Missão, quer dizer, cada um que tem a sua missão vem adorar o Senhor na casa do rei cada um tem o seu jeitinho, diferente então eu vim aqui pra adorar o Senhor em nome de Jesus, glória a Jesus, aleluia vamos louvar foi, aleluia aí glória, glória, aleluia ao rei, glória a Deus aleluia glória, glória ao rei dos reis aleluia, pai aleluia, muito obrigado Senhor Jesus o Deus de Israel eu sei que não vinha este mundo fazer o que? adorar outro Deus os leões estão aí rugindo sem parar pois o meu louvor incomodou incomoda a todos que são contra ti ó Jeová ó Jeová, ó Jeová pois nada pode te parar nada pode intercalar o louvor do meu coração os meus ares eu abro mão os palácios eu também é difícil hein eu espero que com o Daniel com os olhos dela voltado só pro céu vou me esconder morrer pois o que importa é só obedecer é só ouvir a voz do rei Senhor eu não vou dividir a minha coração é exclusivo é é exclusivo é o meu coração é exclusivo sim eu fico só pra ti eu não abro mal eu não abro mal é pai filho, filhos nós estamos aqui Senhor Jesus na sua presença é do nosso jeito não importa cada coração não importa cada adoração é diferente mas Senhor Jesus é esperto é o pai aqui pra ti é a dinerdi é só pra te adorar é só pra te agradecer dos bons ares do céu primão é filho que eu quero que eu sinto de vocês que eu me interro que eu sinto de vocês que eu adoro o Senhor aleluia o rei aleluia o pai pois o que é só enganecer é só adorar o rei Senhor eu não vou dividir como eu vou dividir a minha coração é só pro Senhor é só pro Altíssimo o meu coração ninguém tente não aleluia o ele aleluia o rei do rei glória a glória a seu nome meu pai glória a glória a seu nome o rei quem é que sabe glorificar o nome santo o bobo é o nosso do rei só ele merece só ele é digno aleluia por isso seu pai aleluia glória a glória Glória, glória Glória, glória Aleluia Aquele que habita No escondeiro junto ao altíssimo A sombra do onipotente Descansará Tirei o Senhor, tirei o Senhor Ele é o seu refúgio A sua fortaleza Ele te livra Do passareiro, sim Ele te cobre com suas penas E te cacho de sua casa Estará seguro Eu não temo espanto Nem tudo Nem senta que for É peste que ande Na escuridão É mortandade que assolir Ao meio de ar Não importa quantos Traiam do seu lado Direita e esquerda Você é protegido Protegido pelo Senhor Jesus Ele vai me arrasar ao seu favor Ele vai enviar anjo para te guardar É Eu não quero te pedir A minha coração Eu sou tua, Pai É exclusivo É O meu O meu coração Eu vivo só pra ti Não abro mais Tudo é eu Até diante da morte Da morte Prefiro ser Senhor Eu não Eu não quero te pedir A minha coração O Senhor está recebendo Glória, glória Glória, glória Glória, glória Glória, glória Glória, glória Glória, glória Ao teu nome Aleluia Aleluia Muito obrigado Senhor Jesus Por sentir a sua graça Muito obrigado Senhor Jesus Por sentir a sua graça Aleluia Rei dos reis Glória, glória Meu rei Só ele é santo Só ele é santo Aleluia Eu agradeço a rica oportunidade Amém Glória a Deus Maravilha de Deus